Cabe o paredão, eu tô no seu bruxo e se a galera sai do chão Eu gosto com o que eu te pedi, me pedi Vai, leva a pomeira, me batei com o tom de tal Toma a batata que batei com o paredão Eu acho que continua na santa pra no chão Pode aquele salminho que a poeira sai do chão Eu estava na usada, alguém voltava sem esforço Chegou o fim de semana, vou lembrar meu paredão Convidar a galera, banquete do labertão Chegou o fim de semana, vou lembrar meu paredão Convidar a galera, banquete do labertão Eu prestei atenção, Marcelo, no que eu vou dizer Eu prestei atenção, Teleca, no que eu vou falar Ô, Kika, 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 bateu com o paredão Ô, Kika, 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 levantando do leão Ô, Kika, 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 bateu com o paredão 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 Ô, Kika, Ô, Kika, Ô, Kika Vai, 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 acoplada Exato, excelente 86 No Paridão Tô vindo o São Francisco Pra galera sair do chão Chega o filho Eu sei quanto a bolinha No Paridão Esse é Ronaldo Santos E a bolinha sai do chão Não preste atenção Não me clama o que eu vou dizer Por este A torcida do Flamengo Sai, sai, sai do chão Torcida do Flamengo Vai ficar que vai no chão Torcida do Flamengo Corinthians Torcida do Corinthians Aê! Torcida do... Quem tem vaqueiro? Quem tem vaqueiro? Você tem vaqueiro? Quem tem vaqueiro?